Já estamos de volta, 12h26 ao vivo, seu programa da comunidade nesta segunda-feira e a gente continua com o destaque de polícia. Uma tragédia, criança de 9 anos morreu depois de ser atingida por um tiro no pescoço. A arma era do próprio pai, um policial militar do batalhão de choque do Amazonas. A gente vai acompanhar na reportagem do Bruno, que ontem estava aqui fazendo todo o levantamento de notícias do que estava acontecendo no fim de semana e a gente acompanha agora. Josep Bismarck da Silva passava o fim de semana com o pai, o policial militar José Ribamar. Por volta de 1h45 da tarde, a mãe, que é separada do PM, ligou para o filho e conseguiu falar com ele ainda em vida. Uma hora e 45, eu liguei, ele não atendeu. Ele pegou e me retornou. Era 1h46 praticamente. Aí eu falei com o meu filho, perguntei como é que ele estava. Ele falou que estava bem, tinha acabado de almoçar. Aí ele falou, tá, nós falamos, eu falei para ele que estava com saudade. Ele falou, a mãe também. Mas eu vou voltar para casa, não se preocupa. Eu falei, tá. Aí eu desliguei, eu dei a benção dele, ele me deu a benção e eu desliguei. O pai e a criança estavam na casa da namorada do PM, no mutirão, zona norte de Manaus. O PM não falou com a imprensa. De acordo com testemunhas, José Ribamar disse à polícia que mandou o filho dele ir escovar os dentes porque ele já tinha terminado a refeição. A criança, então, teria saído do local de um churrasco que estava acontecendo na casa. Segundos depois, José ouviu o barulho de um disparo e viu que o pequeno teria atirado no pescoço acidentalmente. Segundo a polícia, o tiro foi de uma pistola PT-40. José estava brincando em um quarto da casa com outro menino, irmão da madrasta dele e da mesma idade, que não soube dizer como aconteceu. A polícia informou ainda que a arma estaria em uma prateleira e poderia ter caído e atingido o menor. O pai levou a criança ao pronto-socorro Joãozinho, mas ele não resistiu. Quando eu cheguei lá, aí eu perguntei o nome dele, aí ele falou assim, espera aí. Aí eu esperei, mas em nenhum momento falei com ele. Entrei no consultório médico, aí o médico me falou que ele tinha sido a óbito. Aí eu falei o que tinha acontecido, ele falou assim, ele levou, tinha um tiro, né, ele tinha dado um tiro nele, aqui, e pegou todos os... Aí pronto, cadê meu filho? Aí foi quando eu fui direto para a sala onde ele estava, porque ele estava lá, a óbito do meu filho. Bismarck era filho único. O pai se apresentou espontaneamente na DEPICA e deve responder por crime de omissão de cautela previsto no Estatuto da Lei de Desarmamento. A criança que estava com o Iosep vai ser ouvida e exames periciais vão ser feitos. Foi um crime, já uma tragédia muito triste mesmo. A mãe estava ali já anestesiada. O pai passou mal no momento em que ele estava levando o filho ali para o João Lúcio. A família inteira triste com todo o caso. Eles, inclusive, né, lá no microfério, lá no grãozinho, Márcio, quando a gente estava fazendo a matéria, eles acham muito estranho essa tragédia, porque, de acordo com a polícia, a arma estava em uma prateleira e poderia ter caído, né, e atingido aí a criança. E o que eles acham estranho ainda também é que se a criança pegou essa arma, como é que a criança ia destravar ali a arma? Realmente aí é um caso que a polícia está investigando, né, vai ver aí todo o caso. A criança que, inclusive, estava com ele, não conseguia falar nada, mas vai ser ouvida na quinta-feira. A gente estava conversando ontem com a delegada pantonista lá na DEPICA. Ou seja, realmente aí chocou toda a família. Olha, com relação a esse destravamento da arma, com certeza ele é filho de policial, é um menino, já era um menino grande, né? Inclusive, a gente conversando, Marcia, com os parentes ali deles, ele morria de medo de arma. Inclusive, uma parente deles, eles foram assaltados no centro, o menor correu com medo de arma. Então, assim, realmente é um caso que vai ser investigado aí. É, e tinha uma outra criança com ele. Eu espero, sinceramente, que realmente tenha sido acidentalmente. Eu espero. Eu acho que pode ter sido acidentalmente, independente se caiu, se foi ele que disparou, ou se a outra criança que estava ali também, vai poder esclarecer qualquer tipo de situação. A gente sabe aí que a doutora Juliana esteve aqui conosco, disse que o pai está em estado de choque, muito abalado. A gente vê a mãe, realmente, como você disse, meio anestesiada. E a gente espera que isso realmente seja logo resolvido, para que a mãe possa tentar melhorar essa dor, né? Viver, rezar e pedir a Deus para diminuir um pouco essa dor, que a gente sabe que nunca vai passar. Porque quando uma mãe perde um filho, é a dor a vida inteira. Mas o tempo vai diminuindo, vai amenizando, né? 12h31, a gente segue com o programa da comunidade. Um homem de 32 anos foi morto a facadas na manhã de hoje no Manoa, Zona Norte. Um conhecido da vítima é suspeito do crime, né? Os dois moravam em um centro de recuperação para viciados em drogas. O Juscel Paiva traz essa informação. Juscel. Márcia e Bruno, o assassinato aconteceu bem aqui nessa rua, na área do Manoa, na zona norte de Manaus. Foi nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, depois que um homem, identificado apenas como Francisco, ele chegou aqui nessa rua e tentou entrar ali naquele centro de recuperação para viciados em drogas e álcool. Esse centro, ele abriga cerca de 16 pessoas, entre homens e mulheres que tentam largar o vício. Então, o Francisco chegou e, segundo informações da polícia, ele tentou entrar aqui nesse portão que estava fechado. Foi quando veio um homem, o Gerson Roque, de 32 anos, e tentou amenizar a situação porque o Francisco, segundo informações da polícia, ele estava alcoolizado. E o Francisco, ele acabou partindo para a luta corporal contra o Gerson e, depois disso, esfaqueou o Gerson três vezes. E o Gerson, ele acabou sendo atingido na cabeça, no tórax e também no braço direito. Foi bem aqui, no meio da rua. Só que o Gerson, ele correu para o centro aqui de recuperação para tentar pedir ajuda, mas acabou morrendo. Nós conversamos com o apóstolo que mantém o projeto aqui e ele disse que o Gerson, ele morava aqui há cerca de um ano e, inclusive, já havia se recuperado dos vícios de álcool e droga e acabou sendo morto na manhã desta segunda-feira. Está tendo uma confusão aqui fora, né? E, segundo a nossa informação aqui, é que o Gerson veio aqui fora para tentar amenizar aqui a situação porque o rapaz estava bêbado, estava drogado, querendo invadir a casa, né? Então, como o Gerson era o líder que me representava aqui dentro da casa, ele tentou vir aqui fora para tentar conversar com o rapaz para que o rapaz não ficasse fazendo aquela zurrada aqui na madrugada até para não incomodar os vizinhos. E o rapaz muito bêbado e drogado, ele não respeitou e foi lá, desferiu os golpes no rapaz e acabou acontecendo aí, matou o rapaz. Estiveram por aqui os policiais militares da Sexta Companhia Interativa Comunitária, mas eles fizeram buscas, só que o Francisco ainda não foi encontrado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o assassinato. Juscelio Paiva para o agora. A gente ainda vê um horário ali, ó, proibido permanecer aqui na frente depois das 22 horas para poder controlar a hora de permanência deles, né? Em continuação à Operação Queres, a polícia conseguiu prender mais um envolvido na morte de Rodrigo dos Santos, o Balotelli. Tiago Doido chegou a brincar com parte da vítima cabeça, né? O Valdir Adriano traz o detalhe. Valdir. Bruno, na semana passada, a delegacia especializada em homicídios e sequestros prendeu a ceifadora, a Milena Garcia, de 19 anos, responsável por decapitar um jovem de 21 anos no residencial Viver Melhor 2. Hoje, os policiais da CAOP conseguiram obter êxito e também prender mais um dos integrantes desse bando, né? Que foi exatamente o Francisco Gomes da Silva, que tem 28 anos. Como é que vocês chegaram a ter esse suspeito? Chegamos até o Francisco, né? Que é conhecido como o Tiago Doido, através de denúncias, denúncias do 181. E após chegarmos no local onde ele estava, ele conseguiu fugir, né? Ele fugiu, pulou pelo telhado, pulou o muro e aí conseguiu se esconder lá na área. Mas as equipes conseguiram capturá-lo com a ajuda da população. Esse trabalho foi, na realidade, uma ação conjunta também com a própria população lá do Riacho Doce, onde ele foi preso, né? Isso, isso. Foi essencial a contribuição da população. E como ele conhecia já a área, ficaria mais fácil ele fugir se a gente não tivesse esse apoio. Mas agora o que chama atenção, né, aqui o doutor Juan Valério também, é a questão deles migrarem do espaço onde eles comandavam o tráfico de drogas, onde eles também tinham os rivais, para exatamente para outras regiões da cidade, numa fuga também, para não serem presos, né? Exatamente. Até porque todos eles se conhecem, participavam da mesma facção e era inevitável que os rumores começassem a rolar pela área, né? Então por isso que nós, de pronto, divulgamos aquelas fotos, porque eram pessoas que nós sabíamos que já tinham empreendido fuga do local. Agora, daquele organograma, restam três pessoas, né, que nós divulgamos e ainda restam seis, né, que nós estamos aí já no encalço delas também, continuam na área do Viver Melhor. Só que como eles transitam muito pela invasão, pela área dos condomínios, nós estamos tendo um pouco de dificuldade, mas optamos por essa estratégia de ainda não divulgar suas fotos, né, até porque não se dispersam aí pela cidade. Agora, com relação aos dados, eles são bastante reticentes quanto a passar informações sobre os comparsas deles, né? Sim, com certeza. Como eu sempre falo, eles têm, digamos assim, um código entre eles, né, a lei do crime aí, que eles não admitem a questão de delações, né, esse tipo de situações. Mas mesmo assim, nós estamos conseguindo, já temos várias testemunhas, né, inclusive eles procuram negar aqui, mas as provas que nós temos já são suficientes da participação e delimitando, na verdade, o que cada um fez aí nessa ação de execução, né? Isso fica bem claro no nosso inquérito. Inclusive, o K2, ele se apresentou, o Adriano K2 se apresentou com o advogado na sexta-feira, foi ouvido, ele negou tudo, todos os fatos, inclusive, que disse que não conhecia o Balotelli, enfim, e era uma pessoa bem conhecida na área. Mas nós já temos indícios suficientes que ele participou, inclusive, ativamente, segurando o Balotelli na hora que estava sendo esfaqueado, porque ele foi muito esfaqueado, depois foi degolado, ele ficou segurando. E a participação que chamou muita atenção da gente foi aí do vulgo Tiago Doido, que na verdade o nome dele é Francisco, né, que após a decapitação ele pegou a cabeça e levou até a quadra do Viver Melhor e ficou chutando lá a cabeça como se estivesse jogando bola, né. É uma maneira aí de intimidar, tentar implantar o terror ali, tanto com as pessoas de bem que vivem lá, né, que denunciam, quanto das outras pessoas que são rivais aí da facção, né, para tentar aí implantar um tipo de terrorismo mesmo, né. Agora, essa ação dele foi testemunhada por muitas pessoas ali da comunidade mesmo que não quiseram prestar maiores detalhes com medo, né. Sim, sim, até porque eles sabem do potencial aí de violência deles, né, nós também aguardamos receber outras informações de outros homicídios que eles possam ter cometido, né. Tinha aquelas situações que tiravam as pessoas de suas residências para implantarem bocas de fumo itinerantes, por assim dizer, né, para dificultar a ação da polícia, que foi desmanchada aí pelo DRCO com a prisão do Bola, antes da nossa operação, né, que aí também já aliviou então a população ali tinha muito temor de realizar qualquer tipo de denúncia, né, mas mesmo assim conseguimos coletar muitas provas. Tá aí mais um trabalho, uma ação conjunta na realidade da CEOP com a Delegacia de Homicídios. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Valdir, continua com o destaque de polícia aqui no programa da comunidade, porque uma idosa de 67 anos foi encontrada morta em cima da cama dela, no malzinho, gente. E a polícia disse que a vítima estava despida e vai investigar se a idosa foi estrangulada. Quem traz os detalhes pra gente, conta pra gente essa história e o que a polícia já tem de informação é o Juscelio Paiva. Juscelio. Bruno, um crime bárbaro aqui na zona leste de Manaus, mas precisamente nessa rua, aqui na área do Mauazinho. A vítima, uma idosa de 67 anos, Francisca Bernardes da Silva. Ela foi encontrada hoje de manhã em cima de uma cama aqui nessa casa. E olha as circunstâncias. Segundo informações da polícia civil, a vítima estava despida e também com vários, vários hematomas pelo corpo. E quem encontrou o corpo da idosa foi exatamente a irmã dela, outra idosa que morava aqui nessa casa, aqui do lado, era vizinha da irmã da dona Francisca. E hoje pela manhã ela foi aqui na residência e encontrou a irmã sem vida. Qual foi a última vez que a senhora chegou a vê-la com vida? Falou esses dias com ela, vocês falaram? Hoje, amor, essa noite, ela estava conversando aqui comigo. Ela disse, mana, hoje eu vou dormir cedo, porque eu estou com a função de tempo que não durmo. Aí eu vou dormir, vou tentar dormir, porque meu filho está já melhor, né? E tinha que levar ele hoje no médico, tinha consulta. E hoje eu vou dormir cedo. Digo, tá bom, tá, mana, é mesmo. Aí ela entrou pra lá, e eu me entrei pra cá e fui dormir. Mas é isso, mano, pelo amor de Deus, minha irmã morta. Isso era nós duas irmãs. A dona Francisca, ela morava aqui nessa casa com um filho dela, que inclusive ele não consegue andar depois que sofreu um acidente e acabou ficando paraplégico. Mas olha só, até o momento a Polícia Civil não tem nenhuma informação sobre autoria e nem a motivação para o assassinato, mas nós conversamos com o delegado Jander Mafra, que é o delegado da delegacia aqui da área, que vai dar continuidade aí, juntamente com os policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros, na investigação acerca desse assassinato. Todos esses fatos serão verificados, né, para que a investigação possa prosseguir com o sucesso. Esses detalhes de mensagem, de quem ligou, quem não ligou, tudo isso será investigado. Quanta dor, né, quanta dor. Toda a reportagem completa, inclusive o andamento das investigações, você vai acompanhar às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. 12h41, a gente vai receber a ligação de Cacau Pereira hoje. Calma aí, mulher, porque sabe o que vai entrar no ar agora? Agora, premiar! Já entregou, né, mano? Região Metropolitana de Manaus. Alô, Cacau Pereira, vamos direto para Cacau Pereira. Não diga alô. Diga porro da vovó Tereza, a primeira casa de vovó caseira em Manaus. Sorte pra galinha. Alô! Porro da Lava Tereza, a primeira casa de bovó caseira em Manaus. Ganhou! O que tá falando? Larissa. Larissa. Larissa vai ter que vir aqui, viu, até 5 horas da tarde. Vai vir mesmo? Vou sim. E pior que eu acredito que... Tô esperando o Marinho pegar seu trabalho pra gente ir aí. Tá ótimo, a gente vai te esperar aqui, viu, Larissa? Quem tá aí em casa contigo agora? Só tá aí minha filha. Como é o nome da tua filha? Sofia. Sofia, um beijo, Sofia! Assiste todo dia o programa. E já foi pra produção. Assisto, Sofia, todo dia. Ah, muito obrigado pela sua audiência. Obrigada, Larissa. Fala com a nossa produção. Amanhã a gente volta às 10h50. E lembrando que agora o programa vai até 12h43. Ah, é? Olha só que bacana ganhando. Tchau, gente. E calma aí que amanhã o Emerson Santos está aqui junto com a Marcia Nozmar, viu? Obrigado, gente. Beijo, tchau, até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti